e aí eu vou sentar o bagaçadão nesses moleque não falei toma ai meu deus passe ele a ripa nela fale comigo tem um lápia o cara com minha skin aqui mano de barbinha de barbinha vai freitas quero ver lá no tik tok vai freita tome cavalo que é o freitonis ne vida the best of the world valeu valeu cavalo o nick do cara é cavalo cavalo mandei o presente ele merece é um gurizinho gente boa ele deve estar gravando o nome dele é é ele é ele mesmo que eu assistiu o vídeo dele hoje tava lá um milhão bateu um milhão vou colocar meu nick de mob freitonis e aí achei que o cara tinha entrado dois nas suas costas aí ferrou né mano tem dois aqui aí é pizza que? não deitei nem ooooh ooooh eita bomba ele doido pulou pro gás pulou pro gás chat maluco ele é maluco sektor bruno boa noite bruno oxe boa noite bruno boa noite bruno boa noite boa noite bruno 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 já falei 10 vezes boa noite bruno boa noite bruno Boa noite, Bruno Nunca viu teu meme não, cara? Já, já vi o meme, já Ai, Calico, vocês tão jogando junto, é? Você é meu irmão Tô vendo a roupinha igual Não é seu irmão Vocês são gêmeos Mano, vou meter ele ruxadão Tô levando pra lá atrás do gelo Muito pixel Ah, mentira que esse cara me deu isso tudo de capa Tomei bilhares de trilhares Ah, não tenho gelo, viado Perdemos Perdemos Mas tudo bem, tá 2x0 Caraca, eu tô em último, mano Eu tô em último Eu tô em último Eu achei que eu tinha real Putz, mano Caraca, esqueci de mandar o vídeo pro editor, mano O editor do Descansar, né? Tem que dar os capa Esqueci de mandar o vídeo do canal de clipes pro editor, mano Quando foi o meu último vídeo lá? Meu canal de clipes tá aposentado, chat Caralho, borracha Dois vindo direito Um desistiu Mano, tiro Cada tiro roubado Trai do caminhão, hein? Ah, perguntei, tem um nele Granada! Ai, tem dois comigo Toma! Jogou muito Jogou muito, doutor Jogou muito, viu? Jogou, cara Jogou muito também, mobile Era tudo que tava fazendo graça pra mim? Cansado Boa! Quebramos Só no controle No controle, no controle, no controle Deu capone, deu freitones Ei, dei capone do freitones Mano, acho que se eu começar a renderizar um vídeo Deu capone do freitones Vou perguntar pra ele Vou mandar uma mensagem pro editor aqui É, era muito roubado na ranqueada nele Com o barco Eu tô até batelado Ih, é o empresário Olá, ó Pode pegar Juntar com o outro Morri, velho Ah, dá onde, viado? Deu capone em cada um Foi mal, time Tava mandando uma mensagem aqui no zap, mano Ah, freitinha Tava, tava Mandando pro editor, né, pô Esqueci de mandar o vídeo pra ele Nós vamos sair no vídeo Senão não vão assistir mais Vai, vai, vai E olá, pô, CS Eu sou jogador de CS, é? Esse um milhão Eu fiz parte É um milhão É do OnlyFans Você acompanha lá? Olá, bomba É, ó Só É só o Kawai Ferrou, ferrou Meio bem, meio bem Muito cara aqui, mano Vai, vai, vai Ai, eu não vi o outro Quebra Finaliza 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 Ai Ganhei uma pelo menos Tá bom, tá bom Tá bom, tá de bom, tamante Tá bom, tá bom Deixar os caras ganharem os rounds também Porque senão fica sem graça, né Essa é a verdade O nome disso é humildade Tô quase meia Tá mesmo? Tô quase elite Quero pegar elite Tô com 23 estrelas Tá longe ainda Nossa Tá que nem eu Tô com 22 Tem que começar a usar uns programinha inapropriados Mande aí, mande aí, mande aí, mande aí pra nós também FFH com a X Dei 35 no cara lá que passou marcado Tô com ela hoje, hein Ah, eu sabia que ele ia fazer isso Caraca, esse cara com essa arma de foguete, mano Que chato Irmão, veio e tu no tete-a-tete, brother Vai, cansado Vai, toma Cansado Ficou atacando foguetinho Agora você vai ver Me dá essa arma aqui Oxi, cadê? Ah, vai acabar agora, né Nem vale a pena Tava os dois aí na casa Aéreo Miazinha tá comigo Boa Tá dentro Ai dentro, ó Boa time Quebrou Quebre, manda que o nosso nome é Miranda Valeu Valeu, rapaziada Valeu, Fred Boa sorte aí na saga do mestre, hein Valeu, valeu E cuidado pra não deixar a namorada confundir vocês dois, gêmeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau